Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã dessa terça-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar do dia de ontem, que foi repleto de reuniões, definições e reviravoltas. Vou falar sobre a possibilidade do técnico do River Plate, Marcelo Galhardo, ser o novo técnico do Flamengo na temporada 2021. Vou falar também sobre os nove jogadores que o Flamengo colocou à disposição no mercado para a saída ainda este ano. Então acompanhe o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando no clube mais querido e mais amado do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Se você não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Mano, encarecidamente eu te peço, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Mengão, beleza? Vamos às notícias do Mengão, que eu tenho muita coisa para poder falar. Ontem o dia foi repleto de reuniões no Flamengo. O Flamengo ontem teve uma reunião na parte da manhã, outra reunião na parte da tarde e ficou decidido que o técnico Rogério Senne, até a segunda ordem, permanece no Mengão. A diretoria do Flamengo decidiu dar mais um voto de confiança, acreditando que a culpa da má fase do time não é 100% do ex-goleiro e técnico do Flamengo, o Rogério Senne. Só fazendo aqui um comparativo, eu não gosto de comparar, mas só fazendo um comparativo entre o Senne e o Domi. Vamos lá. O aproveitamento do Domi no Flamengo foi de 64,1%. O aproveitamento do Rogério é de 44,4%. O Flamengo, na época do Domi, fez 1,8 gols. Na época do Rogério, fez 1,4. O Flamengo sofria 1,5 gols com o Domi e com o Rogério sofre 1,4. Grandes chances. O Domi, ele teve 3,2, 20% e o Rogério tem 3,9, 26%. Chutes para marcar. O Domi fazia 6,1 chutes para poder marcar um gol e o Rogério faz 8,4. Chutes para sofrer gols. Precisava-se de 6,6 chutes para o Flamengo sofrer um gol no tempo do Domi e para sofrer um gol no tempo do Rogério é 4,8. Uma média de intervalo de jogos. Quem jogava mais? O Domi jogava de 3 dias e meio em 3 dias e meio. O Domi teve uma sequência muito grande de jogos quarto e domingo. E o Rogério tem um intervalo de 5 dias para cada jogo. O Rogério tem mais tempo para treinar e o time não desempenha um bom futebol. Eu, eu, Guilherme, Guilherme, sou totalmente contra a permanência do Rogério nesse momento. Porque se a gente perde agora contra o Goiás, Deus me livre e me guarde, filho. Se a gente perde depois contra o Palmeiras, mano, a gente está praticamente fora da Libertadores. Se os times que estão abaixo da gente ganhar, a gente sai fora da zona de classificação da Libertadores. Então o Flamengo tem que ficar com os dois olhos bem abertos, porque pode estar sacrificando a ida para a Libertadores com essa atitude. Eu queria saber de você. Você é a favor ou contra a permanência do técnico Rogério Senne? E com a saída do Rogério Senne, muitos técnicos passaram a ser especulados no Mengão. Um deles é o técnico do River Plate, Marcelo Galhardo. Mas não passa assim de pedidos da torcida. O River hoje não vive um bom momento. O River perdeu o jogo de ida de 3x0, enfrenta hoje o São Paulo. Em São Paulo, pela volta da Libertadores, perdeu para o Independente, para o Independente lá da Argentina, no último final de semana, também por 2x0. E daí não vive os seus melhores momentos, não vive a sua melhor fase. Inclusive, já existem torcedores do River Plate dizendo que tem que haver uma renovação técnica, já que o Marcelo Galhardo está há seis anos à frente do River Plate. E daí, há essa questão lá no River, uma situação difícil para o Galhardo e a torcida do Flamengo começa a pedir a contratação do novo técnico. Há quem peça que hoje o Flamengo envie alguém a São Paulo para tentar conversar com o treinador e já envie alguém a Buenos Aires para conversar com os agentes do treinador, tentando trazê-lo para comandar o Flamengo em 2021. Na parte do Flamengo, ainda não se fala nada sobre o novo treinador. Existem alguns treinadores que estão ali na alça de mira do Flamengo, caso dê muito ruim com o Rogério Senna. Mas, mano, eu não ficaria, vou falar para vocês, eu não ficaria esperando dar muito ruim com o Rogério Senna, porque é um risco muito grande que você corre e, na minha opinião, risco desnecessário. Desnecessário. Para que você vai correr esse risco todo? Para mim, sem necessidade. Bom, vamos falar agora dos nove jogadores que o Jornal Globo ontem trouxe, que nessa reunião também ficou definido que sairia do Flamengo ainda nessa temporada. O Flamengo falou que nove jogadores vão deixar o rubro negro mais querido do Brasil ainda nessa temporada. Quem são eles, o Flazueiro? Vou passar para vocês neste momento. São eles, o goleiro César e o goleiro Gabriel Batista. João Lucas, lateral direito. Renê, lateral esquerdo. Gustavo Henrique e Léo Pereira. Michael Vitinho e Lincoln. São esses aí os jogadores que vão deixar o Flamengo nessa temporada de 2021. Já que eu estou falando sobre o Lincoln, já vou passar para vocês uma reviravolta que aconteceu ontem aí na situação do Lincoln. O que acontece? O Lincoln estava praticamente acertado de ir para o Vicelcob lá do Japão. Porém, tudo certo. Já tinham já trocado já sim. O Flamengo já tinha dado sim ao Vicelcob. O Lincoln também já tinha dado sim ao Vicelcob. Só que hoje, ontem, teve uma reviravolta. O Flamengo disse não ao Vicelcob. Isso porque o Cincinnati dos Estados Unidos fez uma proposta de compra indefinitivo do jogador por 3 milhões e meio. O Cincinnati daria agora 500 mil e durante o ano de 2021 iria pagando 3 milhões de dólares. O que dar aí, hoje, na cotação atual, quase 20 milhões de reais. E daí o Flamengo, como tem interesse em vender o Lincoln e não emprestar, o Flamengo voltou atrás com o Vicelcob para poder tentar aí fazer a venda do Lincoln para o Cincinnati dos Estados Unidos. Mais uma vez eu falo, eu espero que o Flamengo consiga logo resolver essa situação do Lincoln, porque como ser humano também o Lincoln não merece tudo isso que está acontecendo com ele. Espero que já resolva e que ele fique bem e que o Flamengo também fique bem e que dê tudo certo para os dois lados. Tanto para o lado do Flamengo como para o lado do jogador. Para terminar o vídeo, vou falar essa notícia, coisa boa. Coisa boa. Martelo batido aí no Flamengo. Flamengo e Palmeiras será disputado no dia 21 de dezembro em Brasília. Alô, rapaziada de Brasília, terça-feira que vem. Eu estou chegando aí em terça que vem. Se Deus quiser, eu chego aí. Eu saio de Goiás na segunda, vou de ônibus, vou de carro, vou de jegue de Goiás para Brasília. Fico aí em Brasília de terça até quinta, quando o Flamengo joga. E na sexta-feira, se Deus quiser, eu volto para casa para descansar um pouco também, porque a gente merece ficar uma semana aí praticamente fora de casa. Sexta-feira eu estou chegando no Goiás, fico de sexta a terça. Terça eu saio do Goiás, vou para Brasília, fico em Brasília de terça até sexta-feira, cobrindo o nosso Megão, trazendo para vocês todas as informações de tudo que estiver acontecendo, é claro, no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Tá certo? Rapaziada, o de hoje foi isso, quem não for inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento e é claro, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão sempre aqui comigo, me dando aquela moral, prestigiando aqui o meu trabalho, beleza? Muito obrigado, rapaziada, tamo junto, vocês já sabem, valeu e rá, molecão, é nóis!